E galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada na partida aqui do Cristiano Ronaldo versus a Espanha, beleza? Um amistoso que teve ontem, da seleção de Portugal, é, o Robozão jogou bem, eu acho, né, pelo que a galera me falou, ele jogou bem, só que acabou o jogo, acabou 0x0, né, não aconteceu muita coisa, mas enfim, se você curtiu aqui a ideia do vídeo, se você quer ver mais vídeos do CR7 aqui no canal, pessoal, deixa aquele seu gostei aí, a mãozinha pra cima, não esquece que é muito importante e é isso, bora comigo, vamos pro vídeo. E é nóis. Primeiro a chegar aqui em campo, o papai tá on, né, o Cristiano Ronaldo, velho, cara, o Cristiano Ronaldo, ele vai jogar até os 60 anos, mano, não é possível, cara. E tinha torcida, né, cara, tinha bastante torcida no estádio lá, ó, bom ver as coisas voltando ao normal. Ó o Busquets, também tava lá no time da Espanha, né. É, eu já falei várias vezes, cara, o CR7, essa seleção de Portugal, é talvez uma das seleções mais talentosas que o CR7 já jogou com, né, essa seleção de Portugal, é muito talento, mano, muito talento. Essa bola aí com certeza bateu nele antes de sair, né, pessoal. Enfim. Começando a jogada aqui agora, cortou pra trás, deu uma segurada, tocou pra trás. Essa camisa de Portugal tem uma gola aqui, né, uma camisa meio polo ali. Da hora. Até agora não aconteceu muita coisa aqui em campo. Dominou uma bola aqui também legal. Ó, partindo pra cima do zagueiro agora. Não vi quem era o zagueiro ali, mas beleza, a bola sobrando. Nossa, o Regulhão meteu uma, tirou uma bola igual a cara dele, né. Olha lá, olha que tirada horrível, a bola foi na barriga do CR7. E a bola quase sobrou pro Cristiano Ronaldo aqui. Conseguiu o cabeceio. Imagina lá o cara do técnico da Espanha. Pensando em convocar o Kepa ou o De Rea, né. Não sabe qual é a maior desgraça. E olha o CR7, revoltado aqui, ó. Meteu um chute lá mesmo depois do jogo ter parado. Quis nem saber. Enfim. Uma bola ali agora mais recuada e tal. Roubaram a bola dele ali agora, mas ele recebeu de volta e roubaram de novo. Mais uma vez o Busquets agora roubou a bola dele. Voou ali pra manter. Nossa. Jogadinha perigosíssima agora ali. Caraca. Acho que era pro Francisco Trincão. Ele tocou pra trás. O cara sozinho meteu na lua a bola, mano. Meu Deus. Enfim. Aí o Robozão reclamando. O Robozão reclamando. Nem um minuto ou dois, né. Porque o Juizão acabou na hora ali. No CR7 muito engraçado, mano. A cara dele, velho. Deu pra ver claramente, né. Nem um minuto ou dois. Acho que o Juizão acabou realmente um pouco antes até dos dar os 45, né. Muito engraçado. O CR7 doido pra fazer mais um gol dele. Doido pra ganhar, né. Impressionante. O CR7 pode ser a Copa do Mundo amistoso. Pra ele é tudo igual, irmão. Primeiro que ele não sente pressão. Nossa. Caraca, essa bola quase entrou, velho. Que paulada também, né. Que paulada, irmão. Jesus. Caraca, esse time de Portugal é muito bom, mano. Acho que dá pra falar claramente que esse time de Portugal é um dos melhores da Europa. Acho que é a primeira vez que eu olho pra uma seleção portuguesa. E analisando individualmente os jogadores, mano. Você olha, cara. Vai dizer. Qual a seleção em termos de talento é muito acima de Portugal na Europa? Não tem, cara. Na moral, não tem. Eu acho que Portugal vem pra brigar pesado. Ainda mais se o CR7 continuar no auge, assim, né. Sendo o líder da seleção. Mano, eu acho que Portugal consegue ir longe, né. Na moral. Mais um lancezinho aqui agora que ele sofreu a falta. É, eu não sei se foi falta nesse lance, não, né. Ele tirou na bola ali, mas enfim. Mais uma jogada. Ah, nem sei se o João Félix jogou essa partida, mano. Eu nem vi, hein. Eu nem vi, não. Nossa, que bola do CR7. Nossa, mais uma bola no travessão, cara. Caraca, pessoal. Olha lá, ó. Nossa, essa foi na linha certinho, maluco. Que assistência que ia ser do CR7. Eu tô falando. Olha, o jogo foi 0x0. Mas olha as chances que Portugal teve, né. Eu também não sei as chances que a Espanha teve, né. Eu não vi os highlights do jogo, né. Mas, aparentemente, o time de Portugal aqui, cara, poderia ter feito dois gols, né. Se a bola fosse um centímetro mais pra dentro do gol, né. Poderia estar 2x0 aqui o jogo. Entendeu? Mas, enfim. Jogar, falar de jogo e se, é complicado, né, pessoal. Mas, ó. O... O trincão aparecendo bastante, né, cara. Acho que é uma peça que estão usando bastante lá na seleção portuguesa. E o trincão de boa, né. 19 anos, o moleque já joga com o Messi, joga com o Cristiano Ronaldo na seleção. Enfim, mano. Acabou aqui o vídeo, então. Pessoal, muito engraçado. É legal ver o CR7, irmão. 40 anos. Boladaço. Aqui, ó. Que o juiz acabou o teu... Que o juiz acabou o jogo, né. 10 segundos antes. O CR7 reclamando pra caramba. Olha lá. Relaxa, CR7. Amistosão, brother. Relaxa, irmão. Relaxa, cara. Mas, enfim, pessoal. É isso aí mesmo. Tiveram duas chances aqui fenomenais. Essa bola na trave. É. Eu acho que esse nem foi o melhor lance da partida do CR7, né. O melhor foi aquele... Foi aquele passe, mano. Esse passe aqui. Deu uma de quaresma ali, né. Olha lá. O próximo lance aqui, ó. Ó, esse aqui. Viu o maluco sozinho lá. Nossa, que bola, mano. Que bola aqui. O cara errou completamente. É, o cara fez certo também. O maluco chutou a bola no travessão. Por azar, ela não entrou. Mas, enfim, pessoal. É isso aí mesmo o vídeo, então, mano. Cara, curti bastante ver o time. Ó, eu tô falando. Esse time de Portugal é enjoado, mano. Os caras são enjoados. Tem muito talento, mano. Tem muito talento nesse time de Portugal. Nem sei se o João Félix jogou ontem. Eu não vi ele aqui... Não vi ele correndo aqui, né. Em campo. Então, não sei se ele jogou ontem. Mas, é mais um aí. Talvez um dos melhores do mundo no futuro. João Félix, trincão. Vem ganhando bastante espaço no Barcelona. É, claro. Estamos no começo da temporada ainda, né. Acho que eu tô exagerando de falar. Vem ganhando bastante espaço. Mas, enfim, pessoal. É isso aí mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo aqui. Se você curtiu, deixa aquele seu gostei aí, por favor. Que é muito importante. Não esquece de se inscrever no canal também, cara. Pra você não perder aí as melhores partidas do mundo do futebol. Sempre trago aqui as atuações. Cristiano Ronaldo, Messi. Agora eu tô trazendo o Coutinho. Neymar também aqui no canal. E é nóis. Beleza, pessoal? Tamo junto, então. É isso. Valeu. E... Até o próximo.